Chegando aí pra ó, delírio dos fãs, viu Sassá? É isso mesmo, Chatoquinha, tem um trabalho novo da Marília Mendonça chegando E a galera tá super animada, né? Porque ela nos deixou aí, mas ela também deixou aquele acervo, né? De músicas maravilhosas Fora os feats, né? Que essa aqui tem a da Ludmilla Tem também a regrabação que ela fez do Xamã lá, que é bem legal Então, aí ela deixou, sim, Decretos Reais 3 Vai ser o disco póstumo de Marília Mendonça Que vai ser lançado no dia 17 agora, de março Esse projeto terá quatro faixas Sendo duas, né? No formato daquele... é Puporri que fala? Puporri Puporri E várias outras músicas também em uma única faixa Então vai ter assim... É, o Puporri é um pedacinho de uma música, né? Vai emendando uma na outra e vem um Puporri Puporri, é Puporri Aí, gente, o pessoal tá super animado, né? Pra chegar aí no dia 17 Pra tá ouvindo esses grandes sucessos Porque a gente sabe, né? Que o Decretos Reais 2, né? Que já tinha sido lançado no ano passado Foram faixas extraídas daquela live Que ela fez serenata, né? Que foi realizado aí no meio da pandemia E mesmo com a morte dela Ela tá deixando história E lançamento atrás de lançamento aí Pra deixar aquele repertório bem gostoso Pra gente poder tocar aqui no rádio E poder curtir também nas plataformas, né? De streams Isso que eu chamo de presente pros fãs, hein? Pô, meu, arrasou Nossa Marília Mendonça arrasando ainda Bom, vamos de mais um TBT? Bora! E vamos aguardar, né? Esse lançamento aí sensacional Com certeza Daniel, menininho de brotas Amigo